Mais um dia deprimido, de sofrimento e solidão Vagando pelas ruas, procurando solução Sem saber qual o motivo, por que razão você me deixou Era pra me entender, ela aliviou a minha dor Foram quase cinco anos, de economia pra casar E na hora da cerimônia, você me pede pra voltar Eu te amava mais que tudo, nunca neguei o mesmo amor E após a reconciliação, me vem a traição Não, eu nunca te entendi Se não querias me amar, por que me fez me conquistar Não, jamais pude entender Por que motivo, por que razão você surgiu pra me fazer sofrer Tá bom demais